Olá pessoal, eu estou aqui com a Cláudia da Brigadelirium. Nós estamos no Espaço Buenas Ondas, na Feira Alma, aqui na Avenida Rodrigues Alves, Conselheiro Rodrigues Alves, 8-3, do ladinho da Estação Ana Rosa. A feira começou ao meio-dia e vai até as 20 horas. Ainda dá tempo de curtir o Brigadelirium da Cláudia, né? Cláudia, o que é que você trouxe hoje aqui para a feira? Brigadeiros, é isso? Vamos mostrar? Vamos mostrar. O que é que tem aqui? Brigadeiros? Aqui nós temos brigadeiros de nozes com licor de amarula. Ah, esse daqui é o licorzinho de amarula que vai em cima? Isso, é uma ampola, não é? Eu nunca tinha visto esse negócio, não. A ampola vai junto aí do brigadeiro? Isso, isso. Estoura ali a ampola em cima do brigadeiro? O que é? Aperta? Aperta na boca mesmo. Ah, na boca mesmo. É, na boca. Põe o brigadeiro na boca e aperta um pouco. Põe o brigadeiro e vai bebendo, né? No começo. Amarula. Isso, depois de amarula. Aqui nós temos o brigadeiro tradicional, né? Esse é um brigadeiro 70% cacau. Esse é 70% cacau recheado com uma cereja. Esse é um brigadeiro, esse é um brigadeiro de coco, esse é gengibre com laranja, milho verde e o ninho com Nutella. Todos eles são feitos com brigadeiro, com chocolate belga. Chocolate belga aí. Chocolate belga. Tem um desconto? Sim, sim. Posso te contactar para uma festa? Pode, pode sim. E me diga uma coisa, Cláudia, quando eu não te acho aqui? Hoje não deu para vir na Feira Alma, gostei do brigadeiro, quero encomendar. Como é que eu te acho quando eu não te acho aqui? Você pode me achar no Instagram, né? Que é arroba Brigadelirium e também tem o WhatsApp que é o número 975972200. Legal, vou mostrar aqui para ficar melhor, ó. Brigadelirium, 975972200. E do outro lado está aqui, ó. Brigadelirium, encomendas, 975972200. Consulte valores diferenciados para festas e eventos. Está aí o gmail, né? Brigadelirium. Cláudia, sucesso sempre. Valeu.